Vem com o Valeriano, o fenômeno em toda diz Tudo o que eu quis, meu sonho é ter você, eu sei serei feliz Tirei o mundo inteiro, no modo de dizer, andei no meu país para encontrar você Teresina, São Luís, a Ilha do Amor, João Pessoa, Maceió, Matal e Salvador Recife, Aracaju, Parê e Fortaleza, as praias do Nordeste, que bela natureza Encontrei você, ser tudo o que eu quis, meu sonho é ter você, eu sei serei feliz Encontrei você, ser tudo o que eu quis, meu sonho é ter você, eu sei serei feliz Palmas, Campo Grande, Goiânia e Cuiabá, Brasília, São Paulo, Rio e BH Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Vitória, no mapa vou subir pra fechar a minha história Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista, Macapá, de Manaus, Vim de Barco, pra Belém e Pará Pede Bruno Valeriano, o fenômeno em Tocantins Meu sonho é ter você, eu sei serei feliz Encontrei você, ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você, eu sei serei feliz Tirei o mundo inteiro, no modo de te ver, andei no meu país para encontrar você Entre lindas ribeirinhas brasileiras que amei, você é a menina, é tudo o que sonhei Entre lindas ribeirinhas brasileiras que amei, você é a menina, é tudo o que sonhei Encontrei você, ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você, eu sei serei feliz Encontrei você, ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você, eu sei serei feliz Encontrei você Encontrei você